Olá, meu nome é Miria e moro em São Paulo. Conheci a doutora Tatiana através de uma colega minha que mora em Recife, chamada Ana Emília, e onde a doutora Tatiana ajudou muito a mãe dela com um problema grave de visão. Naquela época eu não tinha dinheiro para poder fazer o curso, e então adquiri os livros, fui me familiarizando com os exercícios, e assisti muitos depoimentos, muitos vídeos a respeito do método. E este ano fui agraciada com o convite de assistir 12 dias gratuitos do curso. Me encantei tanto, resolvi continuar o curso. O meu problema de visão é a miopia alta, tenho 18 graus em cada lado do olho, e devido a essa miopia alta, tive sangramento no olho esquerdo, onde criou uma cicatriz que afetou demais a minha visão central, e eu não consigo enxergar nada. Em 2018, fiz a cirurgia da catarata, porque era a única maneira de zerar a miopia. A operação foi bem sucedida, porém, a presbiopia permanece. E estou fazendo os exercícios para tentar aumentar o campo visual do olho esquerdo, e também para melhorar a presbiopia, para poder ler sem o uso do óculos. Com esse curso, aprendi muita coisa e estou aprendendo ainda. A importância da boa alimentação, a importância de um relaxamento, porque quando você está cansada, o seu corpo não reage do jeito que deveria agir. A importância de ter bons aliados, a importância de pertencer a um grupo onde um pode ajudar o outro. A importância de que temos que ser persistentes e não cair no primeiro tropeço e não desistir jamais, né? E também que o nosso progresso não é linear, né? Que temos altos e baixos e nunca devemos desistir. Tive muitos progressos, né? Consigo ver o mundo mais colorido após um sunning, né? O palming e a massagem é muito importante e eu faço todas as manhãs. O banho no escuro me ajudou demais, porque antes eu tinha muita dificuldade de andar à noite, de subir numa calçada, não conseguia ver o desnível na rua, os buracos. E agora eu consigo me adaptar mais rapidamente na escuridão, numa penumbra e consigo andar com mais segurança. Prestar mais atenção nos detalhes, vejo mais cabelos caídos no chão, sujeiras, onde eu não conseguia enxergar antes, né? E é muito gratificante parar também nos locais e começar a observar, ver de longe fazendo exercícios de relaxamentos após muito tempo num computador, no celular, na TV, né? Ou lendo. É muito importante essa parada. A importância de pertencer a um grupo onde um ajuda o outro. A importância de ter um aliado. A importância de que cada um tenha o seu ritmo e que nunca ninguém está atrasado. Uma vez publiquei de que são as pessoas que estão subindo uma montanha e não sabemos o que vamos encontrar lá em cima. A doutora Tatiana já chegou lá uma vez e sabe como é belo lá em cima, né? E ela vem ajudando com todo carinho a nós subirmos essa montanha. E em grupo vamos ajudando um ao outro, mostrando qual o melhor caminho. Porque quem está na frente já viu um pedacinho e fala assim, vem por aqui que está mais fácil, né? E juntos vamos chegar ao topo, junto com a doutora Tatiana e apreciar a visão linda que está lá em cima. Comemorarmos todos juntos. Gratidão, doutora Tatiana e toda a equipe. E muito obrigada a todos os membros da turma 19. E muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.